Tudo bom com vocês, pessoal? Olha, pessoal, ele tá fazendo essa entrada aqui, pessoal, olha Quem vem aqui, olha, pra sair em Zé do Rolo, pessoal Aqui, que vem por lá, maiadinha, olha Passa nesse caminho aqui, que segue pra Zé do Rolo E aqui, é quem vai lá pra Daro, tá vendo, olha Aí ele tá abrindo essa rodagem aqui pra sair lá em Zé do Rolo Isso é a Prefeitura de Xangã, pessoal Prefeito de Ogalexando, pessoal Tirando a rodagem por aqui, pessoal Pra fazer o caçamento Aqui fica o desvio, pessoal Uns 40, 50 dias Aí já libera o caçamento E a máquina tá lá embaixo, pessoal Daqui a pouco ela só vai ir pra vocês Olha aqui, pessoal Que servição tá aqui, ó E a máquina tá lá embaixo Eu vou lá mostrar pra vocês, pra vocês Aqui, pessoal Tá rasgando tudo por aqui, ó Tá rasgando tudo Isso é a Prefeitura de Xangã, pessoal Prefeito de Ogalexando, pessoal Olha aí, que servição da rodagem, pessoal Os carros vão passar por aqui agora Tá rasgando tudo por aqui agora Obrigado.